Então é isso aí, são os últimos minutos de vídeo Olha o tamanho do disco do bagulho, tio, vai Tá piscando, tá gravando, tá? Vai tirar uma foto de vídeo? Lógico que eu vou Então é isso aí, tivemos o prazer de acelerar Mas acelerei tudo, tudo, acelerei de verdade Não foi pouco não, nós vamos perder o ônibus, não, mãe? Não Que horas são? Não sei, eu quero que você me enfiou, me tire uma foto Peraí Gente, olha onde eu tô É muito legal Super confina com a gente